Eu tô aqui rindo no intervalo, eles estão aqui sentadinhos no sofá, parecem pessoas sérias. Aqui, ó. É o Lambretto e mereceu, ou na vida real ou não, né, Gerson e Alexandre. Gente, obrigada pela presença de vocês hoje aqui. A gente que agradece a oportunidade de estar aqui falando com você nesse sofá gostoso. Nossa, rapaz. Muito bom de estar aqui, muito feliz mesmo. Obrigado pelo espaço também pra gente poder divulgar um pouquinho do nosso trabalho. É um grupo que existe há muito tempo, né, Ali? Treze anos, né? A gente começou em 2010 com o espetáculo Com a Graça de Laurinda. Agora em abril a gente faz... Eu já fui ver no Zerão uma vez vocês. Exatamente. E aí a gente agora em abril completa treze anos de grupo. Temos aí três espetáculos, né, hoje. O Laurinda, o Subsolos, o Zelador. É grupo de dois? É um grupo de dupla, entendeu? E por isso somos nós dois. Mas temos também outras pessoas que trabalham com a gente. Amanda Freire, nossa produtora. A gente, desde 2013, completando dez anos, esse final de semana, a gente tem um espaço que é a Vila Triolé, que é um espaço patrocinado pelo Promic, né, o Programa Municipal de Incentivo à Cultura, que fica ali na região oeste, ali pertinho da Artur Thomas, chama Vila Triolé. Aonde ali? Ah, você descendo a Artur Thomas, conhece ali? Conheço. Desce a Artur Thomas, na hora que você chegar até um posto aqui, mais ou menos aqui, você vira à esquerda. Entrando ali, o bairro chama Vila Industrial, mas um pouquinho você está no Jardim Tóquio. Mas ali no finalzinho da Rua Albert Einstein, para quem conhece a região ali, a Vila Triolé está lá. Lá também trabalha com a gente a Renata Xisato, que é a produtora, trabalha na administrativa do espaço. E mais um monte de gente aí. Mas em cena, no Triolé, somos nós dois, porque para dividir o cachê está mais difícil. E de vez em quando tem o Zé. E o Fusca Zé, que é o nosso Fusca. Fusca que é um personagem. E vocês estão numa campanha, queria que você falasse um pouquinho ali da campanha. Olha, a gente está numa campanha para a criação do nosso novo espetáculo. A gente está, já desde o final de 2020, a gente vem preparando isso, pensando nesse espetáculo. E agora a gente lançou uma campanha de financiamento coletivo. Uma vaquinha. Financiamento coletivo é o nome e razão social. É vaquinha mesmo. O chique é o financiamento coletivo. É a famosa vaquinha. É, passar o chapéu mesmo, é isso. Exatamente. A gente está fazendo, então, essa vaquinha para levantar fundos para esse novo espetáculo, que a gente começa efetivamente a ensaiar ele em agosto e devemos estrear ele em novembro. O que a gente pensou que é legal? Quem está contribuindo com essa vaquinha está contribuindo para a gente levantar o espetáculo, mas, em recompensa, a gente não pensou numa recompensa individual. Pensamos numa que pudesse abranger mais pessoas. Então, a gente vai apresentar, claro, alcançando essa meta, a gente vai apresentar em três escolas municipais, com a graça de Laurinda, que é o nosso primeiro espetáculo, sem custo para a escola. Então, são seis apresentações, duas em cada escola, de graça para a escola. A gente conta aí com mais de mil crianças, vão assistir, com essa contribuição. Então, são duas coisas, né? Vai ter o espetáculo novo e vai ter espetáculo na escola. A gente faz duas apresentações em cada escola. Então, se você investir um dinheiro em nós, você está pagando o ingresso de uma criança que vai assistir a gente. Com certeza. E como é que o pessoal faz? Você pode acessar um site na plataforma Kikante, que é com K, kikante.com.br, barra L, barra Triolet. Ou eu estou vendo, se eu estou me enganando ou não, aparecendo o QR Code aí na sua tela. Você faz o tranque celular lá, Xibléu. Aponta lá, gente, a câmera de celular. Pode Pix, pode débito, crédito, nota promissora. Não aceita rolo no inventário de terreno. É isso, cara. Não é tudo isso, não. Mas Pix, várias formas, é possível qualquer valor. Mas se você pensar, vintinho que botar lá é o ingresso de uma criança. Cada vinte. Se botar vinte mil, faz as contas seis. Aí vocês nem vão querer fazer mais espetáculo. Não, não. O que não é combinado é a gente apresentar. Mais de mil crianças vão ser beneficiadas. Gente, eu queria encerrar com vocês, aí com mais palhaçada. Eu adorei a presença de vocês. Obrigada, voltem sempre. E sucesso, né? Sucesso para nós, sucesso para o programa. Muito obrigado pelo espaço. Amém, obrigada. Parabéns pelo programa. Exatamente. A Alexandra conheceu ele desde 2000 e... 2000 não, né, Alexandra? Nem antes disso. 200 e bolinha. Estou na escola de Mares. Estou na escola de Mares. Conheci, estudaram na escola. Vamos lá encerrar com o Triolet Cultural, gente. Eu volto amanhã. Patrícia volta amanhã. E para a gente encerrar, nós vamos ensinar uma música para ganhar na loteria. Tomada de tempo aí. O pessoal não ficar estressado para não ter problema no coração, que nem o doutor falou. Então uma música para ganhar na loteria. É assim, ó. Achei um jeito de ganhar na loteria que não faia nenhum dia. Vou explicar como é que faz. Vai todo mundo ficar rico. Pega um bilhete, amassa ele amassadinho. Engole ele inteirinho, sem saber para onde vai. Olha, o pessoal, os câmeras estão tudo correndo já para ganhar a loteria. Vai, vai. No outro dia, se estiver desesperado, se ele não sair premiado, em branco ele também não sai. Eita! Eita, é assim que ganha a loteria. Eu mesmo testei e não deu certo, mas vou testar mais um pouquinho. Mas não quero esse bilhete.